Vamos regar aí? Bom dia, titia. Começo aglando as plantinhas da mamãe. Joga na outra aqui, ó. Na outra. Essa daí vai ficar muito molhadinha. Tá jogando no chão, ó. Bom dia, gente. Começando o vlog com essa cena. O que você quer? É o que? Água. Pra regar mais as plantinhas? Tá assim, mamãe? Água. O que você quer? Hein? Tá me puxando, gente. Sabe pra quê? Olha isso. Ó, titias. Ó, titias. Tô empurrando minha mãe pra ela poder pegar água ali no tanque. É. Água. Água. Vai, mamãe, pegar água, fala. Vai, mamãe, pegar água. Bom, pessoal. Tô aqui agora no nosso home office. Tava resolvendo umas coisas de trabalho. Daí parei agora pra conversar um pouquinho com vocês. Outro dia eu falei sobre isso aqui no canal, mas surgiram algumas dúvidas e eu quero falar um pouco mais até mesmo pra quem não conhece, né? Você que tá me assistindo, de repente tá precisando ganhar um dinheiro extra. e saiba que você pode fazer isso na sua casa, né? Através do seu celular ou do seu computador. E eu vou apresentar pra vocês a Binomo, que é, gente, uma plataforma de transações online. Logicamente, pra maiores de 18 anos, né? E nela você analisa o gráfico e vê se ele tende a subir ou descer. Lembrando também que existe, né, um risco de perda de capital. Mas a Binomo é um aplicativo super simples de ser usado pra realizar, né, as transações. E o saque é feito super rapidinho. É em alguns minutos, né? E vai cair na sua conta cerca de três dias na conta bancária ou na sua carteira digital do PayPal. Pra mostrar pra vocês como que funciona de verdade a plataforma, eu vou fazer aqui uma transação na minha conta pra vocês conferirem como que é. Vamos lá. Então aqui eu vou escolher a opção de investir na cripto. Seleciono, né, tem várias opções aqui. Vamos colocar o valor. Pode colocar tipo 4, ó, 20. O valor fica a seu critério mesmo. Vamos colocar 20 reais. E aí você escolhe se você acha que o gráfico tende a subir ou se tende a descer. Vamos colocar que ele tende a subir. Daí se eu estiver fazendo, né, a análise correta do gráfico, eu vou faturar 36,60. E olha só, previsão correta, eu lucrei 36,60 investindo 20 reais. As opções de saque ou depósito disponíveis, né, na Binomo. Tem Pix, Boleto, PicPay, tem banco também, né, através da Internet Bank. Tem lotérica. E eu sei que quem não está acostumada a fazer investimento pode ficar, às vezes, com receio, com medo, né, por ser uma coisa nova. E olha que incrível, a Binomo tem a opção da conta demo, onde você pode aprender a mexer mesmo com a conta demonstrativa. E clicando, gente, no link aqui da descrição desse vídeo, você pode fazer o seu cadastro e receber essa conta demo com o valor de 4 mil reais. Claro, é um valor fictício, né, para você realmente começar a aprender, entender como que funciona a plataforma. E aí você vai treinar bastante com esse dinheiro fictício para depois você realmente investir o seu dinheiro. Aí você fala, ah, pai, eu já sei investir, já quero começar realmente com uma conta real. Então você vai utilizar o meu cupom que está aparecendo na tela e ele vai te dar a duplicação do seu primeiro depósito. Ou seja, se você colocar 40 reais, que é o valor mínimo, você já vai receber 80. E assim em diante, gente. Eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês conhecerem mais da plataforma também o meu cupom. E hoje eu sou uma... Oi, gente! Nossa, estou toda descabelada. Mas fui na obra, resolvi umas coisas por lá. Nem gravei, porque, assim, nada muito interessante, né, e nada assim que... Nossa, que evolução, que inspiração, enfim. Coisas que tem que resolver. E agora eu estou aqui no carro esperando o maridão. Nossa, estou muito descabelada. Vou ele pagar um negócio que a gente precisa comprar. E vou comer uma barrinha de cereal. Na verdade, isso aqui é uma barrinha de proteína. Mas é uma delícia, gente. Está aí tão correndo. Um cafezinho da manhã é super rápido, foi cedo. Para vocês terem uma ideia, eu saí de casa às 10 horas. Agora é uma hora da tarde já e eu tenho um monte de coisa para resolver. Tenho que ir na farmácia comprar o leitinho do Cauã. Ainda estou amamentando, mas eu falei com vocês que a gente já está introduzindo e tudo mais. Até porque, já, já, ele desmama, então engrena nesse leitinho. E também vou comprar fralda. Enfim, um monte de coisa para resolver ainda. Ah, estamos agora no mercado. A gente vai pegar umas coisas para a semana. Vou pegar aqui, inclusive uma alface. Olha lá todos os nossos verduras. Olha o tamanho dessa alface. Enorme essa alface. Vou pegar uma uvinha. Gente, vamos pegar aqui, olha, um queijinho. Eu gosto sempre de olhar a textura. Então, dá uma pressionadinha em vez da massa e olha a validade também. Quanto mais fresquinho, mais massinho. vamos ser sinceras, cada vez que a gente vem no mercado, a gente deixa um rinho aqui, né? Mas, meu Deus, brincadeiras na parte, gente, tudo sobe tanto. Todos os dias subindo, subindo e mais, subindo e subindo e subindo. Uma loucura, misericórdia. Agora chegamos na farmácia, vamos ver fraldinha para o Baby Cowan. A gente vai pegar o leitinho também. Olhando aqui as fraldinhas. e eu sempre compro calculando. Tipo, eu pego o valor, por exemplo, aqui, ó, R$39,99. Divirto pela quantidade de fraldas e vejo a unidade. Uma dica fácil para a gente poder ver se está pagando o preço ok. Gente, mostrar para vocês o que a gente comprou no mercado. Vamos ligar com isso aqui porque eu estou fazendo almoço. Não faz barulho. mas comprei uva. Essa aqui que é sem semente. Cowan ama uva. Nossa, não pode ficar sem. Pão de queijo, queijinho Minas, leite pasteurizado, esse pãozinho de hot dog. Aqui tem carne de cozinhar. Ó, carne de pedaço. Brócolis, tomate, batata, banana nanica e alface. São as coisinhas que estavam faltando mesmo para a semana. agora o que a gente vai fazer? Vamos gravar vídeo. É, né, Cowan? Fala assim, titias, eu sempre fico nos bastidores. Muita gente pergunta onde que o Cowan fica, né, pá? Quando você está gravando. O Cowan fica aí, do outro lado da câmera. Dando gritinhos, fazendo bagunça. Quando ele começa a ficar agitado, o Leandro vai para lá ver ele. E assim a gente vai se virando. Né, meu amor? Aí eu estou do lado de cá, papai vai, sempre fica por trás das câmeras. E neném também. Faz parte da equipe, né, Cowan? Está aprendendo. Fofão. Tchau, titias. Vou me despedindo de vocês. Dá tchau. E manda beijo para cá, ó. Ai, que delícia, meu Deus. nasceu ontem e já escorrega o sofá. Olha que eu estou aprontando. Fazendo uma brunha. Baby, Cowan. Está pela casa, ó. Não é o que eu falei? Só para ficar de joelhinho. Tem que, inclusive, colocar a caneleira nele. Vem cá, meu amor. Não tem maturidade, não, titias. E aí, lindo. Minha vida. Príncipe. Mamã. Mamãe. Ó, gente, papazinho do Cowan. Eu fiz leguminhos grelhados. Coloquei orégano, um pouquinho de alho, sal. A partir de um aninho eu já introduzi o sal, já falei aqui no canal. Daí tem batata, tem um pedacinho de mandioca aqui. Tem cenoura, vagem e abóbora. Bife e ovo cozido. Fiz uma broa, já ensinei no canal. É delícia. Gente, eu fiz esse docinho aqui, ó. É um docinho de prestígio. Eu ensinei receitinha lá no Quai. Depois me sigam, baixem com o meu código. Não me ensinei nesse blog, porque senão vai ficar muito longo. Eu acabei ensinando por lá. Então vão lá me seguir para poder conferir várias receitinhas. Não, e detalhe, a gente acorda assim, ó. Com um monte de roupa. Eu estou separando as cores. Olha o tanto. Roupas novas do Cauã. Roupas pretas. Já comecei a colocar aqui também. Tem muita roupa para lavar. Agora estou aqui na cozinha. Lavar a louça já aberta. Cheia de louça aqui em cima. Vou colocar tudo aqui para colocar para lavar. Tirei tudo o que vocês imaginarem para poder lavar hoje. Até as capinhas, as almofadas do quarto do Cauã. Da almofada de amamentação também tirei. Terminou de lavar aquela primeira remessa que eu coloquei aqui. Ó, até o trocador eu lavei. Lavei na máquina, porque estava bem sujinho, sabe? Essas cordinhas aqui são de tecido. Aí eu coloquei, lavei tudo. Agora vou estender. Aqui na bacia eu coloquei de molho algumas capinhas, né, de suplá. E vou estender agora aqui as roupinhas do Cauã. Os bórezinhos, gente, eu penduro pelo botãozinho aqui, ó. Que otimiza espaço e não gasta muito pregado. Pronto, pronto. Tá tudo estendido. Aí como que eu faço? Ó, com os bórezinhos. Esse aqui não, porque esse aqui estragou a parte de baixo. Mas esse assim, ó. Eu faço tudo desse jeito. Bórez, macacãozinho. Prendo tudo pelos botõezinhos. E o restante é assim. Acho que hoje não termino de lavar roupa não, gente. Olha isso. Sério. É a terceira máquina que eu tiro de roupa. Agora eu vou estender ali. São todas as roupinhas do Cauã. Essas aqui são as roupinhas novas. Mas eu lavei super rapidinho essa. Deixei aquele ciclo rápido só pra enxáguar mesmo, né? Porque veio da loja. Então, deixar limpinha. Exatamente aí que você estava, né, seu Cauãzito? Ó, Titinho. Sabe o que ele fez? Mamãe vai contar o que ele fez. Fala o que você fez. Ele se escondeu aqui, ó. Ó. Fala como é que você se escondeu. Fala assim, ó. Eu me escondi assim. Com os pés em tudo pra dentro. E fiquei quietinho, mudo. Atrás da mesa. Agora, gente. Senta e prepara o coração, tá? Prepara. As mamães aí preparem. Porque, ó. O meu não sei nem se tá aqui mais. Mas, gente, nunca passei tanto susto na minha vida. Eu e Leandro, assim, primeira experiência de susto desesperador como pais. Ai, só digo pra vocês. Não é mole, não. Nesse momento a gente, ó. Repensa, 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 repensa. E, meu pai, só agradeço. Mas, assim, tô com cara de acabada mesmo. Porque, realmente, emocionalmente eu me sinto destruída, sabe? Eu nunca chorei tanto na minha vida como eu chorei agora e há pouco. Mas, eu tava dando comida com o Cauã na cozinha. Ia sentar ali na cadeirinha porque eu tinha acabado de tirar comida quentinha. Tinha dado soprado um pouquinho na colherzinha. Dei ele. E aí, ele veio correndo pro lado de cá. Leandro tava no quarto. E aí, do nada, ele chorou e deu um barulho. Saí correndo procurar a Cauã. Não acho, Cauã. Nenhum canto. Leandro procurando. Eu falei, meu Deus, cadê esse menino? Cadê esse menino? Não sei onde. Cadê esse menino? Comecei a gritar. Cauã, Cauã, Cauã. Cacei dentro da roupa. Eu passei dentro do banheiro. Tipo assim, o banheiro social tava fechado. O meu close tava fechado com a porta. Passei na área. Tudo que é lugar que vocês imaginarem, a gente procurou esse menino, gente. E aí, a gente olha pra sala de jantar. A janela tava aberta. Assim. Passou tudo na cabeça. A gente debruçou aqui na janela pra poder olhar. Tipo, tinha gente lá embaixo, mas, aparentemente, não tinha acontecido nada. Então, assim. Mas, a gente não encontrava ele dentro de casa, sabe? Então, pensa o pânico que a gente ficou, gente. Esse menino sumiu dentro da casa e ninguém encontrava. Eu fiquei desesperada. Eu deitei nesse chão dessa sala aqui e comecei a chorar gritando pra Deus cadê meu filho? Sumiu. O que aconteceu? Não acho esse menino. Eu achei que eu ia ter um infarte. Real, especial. Eu nunca senti tanta dor no meu peito. Tanto desespero. Nunca chorei tanto como eu chorei. E aí, o Leandro falou assim olha ali debaixo da mesa igual eu mostrei pra vocês agora. Gente, quietinho, mudo atrás da cortina escondido. Ai! Deus é bom, né? Eu vi ele e eu não conseguia nem pegar. De tanto desesperado que eu tava eu só sabia chorar. Eu falei ah, senhor. Ah, senhor. Na hora, a gente passa tanta coisa na cabeça que você fica em pânico. E assim é muito louco, tá? É muito louco. Aí eu comecei a repensar agora todo o esquema de proteção lá na casa nova porque se aqui é pequeno a gente já levou esse maior susto com o menino com um ano e quatro meses. Pensa lá. Casa é grande. Até eu procurar essa criança algo pode ter acontecido. Então vamos repensar tudo tudo, tudo, tudo mesmo. Meninos detalhes. A gente colocou tela na janela da sala mas essa aqui a gente ainda não colocou. Então vamos repensar tudo bem repensar em tudo e cuidar porque, ó bichinho não é maior não, viu? Eles são nevados na coquinha são espertinhos e já aprendem a subir nas coisas e aí já é. Então assim só misericórdia. Deus é bom mesmo. Vem cá falar quanto que você é sapé com o que você estava fazendo embaixo da mesa? Estava escondido? Lendo. Mas a mamãe e a papai acha paz. É. Dá dizendo tchau para os titias? Fala assim minha mãe quase passou mal para os titias. meu papai também. É. E eu estava lá cundido. Então titias cuidem muito do presente de vocês. Ele é muito preciso mas um segundo algo pode acontecer então a gente tem que se atentar muito porque, ó cheio de saúde e graças a Deus mas é levado, viu? Sapeca. Mamãe e papai que lutem. Né? Cadê o Cauã? Quem que é o Cauã? Ah, aquele ali do vídeo? Cadê o Cauã? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? A mamãe está se vendo está apontando para a gente ali na câmera. Tchau. Para ele nada aconteceu mas aí ele viu chorando ele começou a chorar também. É, a mamãe estava chorando, né? O papai também ficou desesperado. Graças a Deus o papai do céu cuida, né? É. O papai do céu cuida da gente. Estou indo agora para inovar fazer as minhas sessões de foto e depilação. Eu faço uma vez por mês né? No começo era de 21 em 21 dias aí depois à medida que vai evoluindo né? Todo esse processo a gente vai aumentando o intervalo. Então agora estou fazendo uma vez por mês e estou amando gente é muito prático muito prático nossa para quem usava cera né? Vocês sabem eu sempre usava cera é uma mão na roda porque o intervalo é longo sabe? Até tipo já não precisar mais fazer com tanta frequência então realmente vale muito a pena e sem falar que a dor nem se compara né? Tipo é praticamente nula em vista da cera então vale muito muito a pena Agora dei uma passadinha na obra estou dando uma vistoria que ele já mostrei para vocês marcando né? Os pontos elétricos e agora já começou os dois quartos solteiros já estão no closto banheiro e tabulhando aqui as minhas pedrinhas tem muita gente curiosa para saber o que eu vou fazer com os recortes das minhas cubas aguardem em breve compartilho com vocês mas ó tem lindona já aguardando o recorte da sua própria cuba porque falou que vai vir ideia legal e vai mesmo quem tiver guarda pede na marmoraria quando fizer o recorte e acho que vocês vão gostar da ideia que eu vou compartilhar com vocês bom pelo menos eu amei vou usar todas as minhas e aí ó tem algumas aqui ainda estão faltando outras que eles ainda não entregaram as outras bancadas e aí os recortes ainda não vieram mas já temos oito recortes de cuba ai estou ansiosa para poder fazer porque olha essa que linda é tudo quartizito aurora e aqui tem as outras bancadas tem outra aqui também essa aqui é do banheiro do quarto do Cauã olha que linda tem um recorte ali porque tem um pilar aí não tem como encaixar mas ó os quartos já estão com a tubulação de ar eu mostrei para vocês a parte elétrica já pode rebaixar e já também fazer as partes da parede né fazer o acabamento que a gente vai passar gesso enfim quarto do Cauã também esse aqui é do ar-condicionado esse cano é a parte do do dreno o Cauã está com o narizinho escorrendo ó primeira vez aí estamos usando esse daqui que eu tenho bem para ajustar a pão dele na lá do do Rémi da Fisher Price aí foi assim descer em fio e toca musiquinha gente prontinho ó roupa lavada tudo dobradinha eu tento não amassar muito porque algumas a gente nem passa e aí com relação a passar a gente tem passado mais aquelas que precisam mesmo na hora de usar porque realmente não estou com tempo de ficar passando na casa nova eu pretendo sim ter uma pessoa para auxiliar direto e aí para poder passar roupa também mas por hora a gente está se virando como que dá né então separei vou guardar as roupinhas do Cauã roupa de cama roupa do Leandro roupa minha enfim está um montinho aqui só guardar mesmo boa noite vim finalizar o vlog hoje meu dia foi bem intenso gravei muitos muitos vídeos graças a Deus finalizando com tudo concluído eu detesto deixar as coisas acumuladas porque eu acabo ficando muito sobrecarregada fico muito cansada mas hoje deu certo cumpri a agenda do dia fiz algumas coisas que faltavam de ontem também e é isso gente eu queria compartilhar com vocês que há dias de lutas e dias de glória né e aí eu compartilhei com vocês aquele susto que a gente tomou com o Cauã né que graças a Deus não foi nada foi realmente só um susto beber sapeca né mas também serve como um alerta né pra prevenção de coisas maiores então é bom a gente ficar ligada nos sinais pra né ficar atenta a tudo e e assim tirando aquilo tem uma novidade pra contar pra vocês quem acompanha aqui viu é outro dia eu abri meu coração contei quanto que eu né tava chateada porque me dediquei ao máximo pra poder fazer meu trabalho e depois perdi o prazo na hora de entregar da faculdade o penúltimo trabalho é o que que acontece fui pesquisar fui conversar mais com o meu tutor da faculdade né do polo a média máxima é 10 mas o mínimo é 6 daí eu tinha 4 pontos e é vírgula 5 e faltava uma nota de 2 valendo 2 e essa nota do trabalho que eu não entreguei pra poder fechar a nota né e valei os 10 e e aí como eu já tinha 4 pontos vírgula 05 faltava mais 1 ponto 95 pra eu poder passar né no na matéria com o mínimo que é 6 e aí agora esses últimos dias saiu a nota desse outro trabalho sairia também se eu tivesse entregado aquele outro trabalho que eu perdi saiu a nota e aí o que que acontece faltava 1.95 tirei 2 passei com 6,05 ou seja Deus é maravilhoso Deus é bom em todo o tempo e todo o tempo Deus é bom eu teria que fazer se eu não passasse é eu teria que fazer toda a matéria em novembro pra poder substituir a nota então eu teria que fazer outro trabalho e aí o que ia me pegar é que novembro é o primeiro tipo é o mês que eu mais trabalho e e é muito próximo do outro trabalho que é pra poder fechar o curso mesmo sabe então ia ficar muita coisa junto até tem a nossa loja né tem Black Friday enfim obra uma loucura o bebê então eu tava desesperada que eu falei meu Deus tem que fazer outro trabalho com prazo curto vai ser muito loucura e graças a Deus né não vou precisar repetir porque eu passei na matéria então queria compartilhar com vocês que aquele dia eu fiquei super triste compartilhei né a minha tristeza a minha decepção e a minha frustração e agora compartilhar com vocês a minha vitória porque a gente acha às vezes que tá tudo perdido mas a última palavra é do Senhor né então nem lembrava dessa nota assim na hora a gente nem se toca nisso e graças a Deus tirei nota boa né fechei esse trabalho que valia um dois e fechei com 0.5 a mais do que precisava porque Deus é bom gente então creiam nos sonhos de vocês não desistam eu sei que as coisas né às vezes vem pra poder nos desanimar pra nos deixar triste mas Deus é maravilhoso no tempo certo tudo se resolve e basta a gente fazer né nossa parte nosso melhor e é isso uma formatura mas dois trabalhos e se Deus quiser assim né e permitir estarei formada aí menos uma menos correria menos uma faculdade ai tô com sensação de alívio sabe tô feliz tô grata e é isso clique em gostei se gostaram do seu blog vem se inscrever no canal e não se esqueçam de me seguir no instagram pra poder me acompanhar no dia a dia tá joia um beijo pra vocês muito obrigada todo mundo pelo carinho também pelas orações que tenho certeza que muitos de vocês oraram porque eu sempre recebo vários comentários assim então muito obrigada e é isso fiquem com Deus e até mais tchau